Como tiverem dito, da vez passada, hoje vamos ver como é que usamos, então, o dispositivo de Gauss-Jordan para resolver o sistema de equações. Vamos começar com o exemplo de sistemas de equações, de sistema de duas equações e duas incógnitas. Da vez passada, já dissemos, vimos as operações, as três operações que nós usamos. O exemplo de usamos 3x menos 2y igual a 14, e x mais 3y igual a 1. Então, vamos usar o método de Gauss-Jordan para resolvermos esse sistema. Dissemos que, primeiro, ele requer que nós escrevamos o sistema com a seguinte matriz, 3, 1, menos 2, 3, e separa as soluções, ou as igualidades, termos independente, 14 e 1. Porém, o nosso objetivo é usar as três operações, quantas vezes nós pudermos, para podermos escrever esta matriz do seguinte modo. Então, vejamos como é que usamos estes métodos. Primeiro, vamos começar com a mudança de linhas, porque temos que ter um aqui em cima, e vejamos, aqui embaixo já tem um, então, se eu mudar a primeira linha com a segunda, vou ter um em cima. Então, vamos. Aplicando mudança de linhas, isso é, é, L1, que muda com L2, o que aqui teremos, vamos ter 1, 3, 1, e aqui embaixo teremos 3, menos 2, 14. Então, aplicamos mudança de linhas, e já temos 1 aqui em cima, veja, a solução também requer 1. Agora, a solução também requer 0 aqui embaixo, então, esse 3 tem que se transformar em 0. Então, vamos usar a soma de uma linha por múltiplo da outra. Agora, vejamos bem, se eu somar a segunda com o múltiplo dela mesma, mas multiplicando menos 3, porque eu tenho 3 positivo, se eu somar essa aqui com o menos 3 vezes ela mesma, eu vou poder, o menos 3 vezes a primeira, desculpa, eu vou poder ter menos 3, que vai somar com 3, então vou eliminar esse 3. Então, quer dizer, que eu vou ter que R2, que vai somar menos 3, então é, menos 3 vezes L1, mas aplicado em R2. Quer dizer, que estamos a fazer esta soma em R2. Então, o que é que nós teremos aqui? Menos 3 vezes 0 é 1, vai me dar menos 3, menos 3, mais 3, é 0. Primeiro, vamos levar a primeira linha, que não muda. 1, 3, 1, não muda. Então, segundo, eu vou ter 0 aqui, e aqui eu vou ter que é, menos 2, menos 3 vezes 3, quer dizer, menos 2, que vai somar menos 9, então vamos ter menos 11. E aqui, eu vou ter que é, vou ter 1, que vai somar menos 3 vezes 14. Ou, vou ter 14, que vai somar menos 3, então isso aqui é igual a 11 positivo. Se nós vemos bem, já temos 1 e temos 0, vamos comparar, 1 e 0. Agora, vamos fazer os possíveis de transformarmos também este menos 11 em 1, como aqui tem 1. Então, o que é que nós vamos usar? Vamos multiplicar a segunda linha por 1 sobre menos 11, ou assim, vai nos dar 1 aqui. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 1 sobre menos 11, que multiplica a segunda linha. Então, isso quer dizer que eu vou ter o quê? A primeira mantém-se 1, 3. Aqui eu tenho 0. Eu vou ter 11 sobre, eu vou ter menos 11 sobre menos 11, isso me dá 1 positivo. Nos resultados, na primeira linha eu mantenho 1. E na segunda, eu vou ter 11 sobre menos 11, isso é menos 1. Então, podemos ver que só falta-nos o 3. O 3 tem que ser transformado em 0, usando mais uma vez, 1 mais 10, operações que vimos. Então, o que é que vamos fazer? Vamos usar a terceira operação, que é a soma de uma linha com o múltiplo da outra. Bem, se a gente quiser eliminá-la, vamos ter que somar em 1, menos 3 vezes 0, 2, mais, em função de R em 1. Basicamente, é o contrário que fizemos aqui. Então, isso quer dizer que nós teremos, aqui nós teremos, é, 1, 0, ele vai se eliminar, vai ser 0, 1. E nas soluções, teremos 4, menos 1. Então, podemos ver que isso vai, com dizer com isto, logo, x é igual a 4 e y é igual a menos 1. Podem usar os outros métodos que vimos quando estudarmos o sistema de duas equações, para verificarem este resultado. No próximo vídeo, vamos ver o uso do método de Gauss-Jordan para este sistema de três equações. Até lá, espero que tenham gostado.